Este é o interior do ginásio Arthur Miller, recém reinaugurado e que foi invadido também pela água da chuva no fim de semana. Aqui nesse momento nós estamos no banheiro masculino, observando lá na porta onde ficou a marca d'água, aqui no banheiro feminino também, você observa ali para cima da porta uns 40, 50 centímetros de água, dá para se dizer assim. Aqui o corredor, parte do vestiário lá do outro lado, a entrada do ginásio, aqui a minha esquerda e aqui à direita nós vamos para a quadra. Você observa ali também a marca d'água, da chuva e a rampa de acesso à quadra. E por pouco, por 7 centímetros, segundo me dizia o Alcide Selfer, ele que é gerente de esportes das áreas de lazer, também do Arthur Miller, por 7 centímetros a água não invadiu a quadra, o que poderia aí ser sim um prejuízo maior para o município.